Tem aqui dois minutos, pai, que eu dou atenção aqui. Há pessoas mais, né, sérias, evoluídas. Aí a buchuda tá lá do outro lado, resolvi nascer com a mãe. Aí tem um bonde ali. Aí tem um mimimi aqui. Queria vergonhar a tua cara. A cara nem treme. Chegou o maquiador, o cabeleireiro. E aí, meu querido, tudo bom? Tudo bom. Aí eu não vou pro baile, porque isso não é indo bem. Aí fui na turma de fogo por causa disso. Mas é pro baile com... Se for sozinha, eu vou ir, né? Quê? Se for sozinha, eu vou ir. Ah, grato de 500, que eu não curti o baile, que eu escrevo. Solta! Tá cinco minutos, menina. Não quero saber. Vai embora, né? Vai. Aí se o cara me agarra, você faz... Aí já faz coisa na consciência. Aí você vai ser, você pensa que ela tá fazendo pra não ir, né? Ah, tá casada, não? Pode ir, pode ir. Entendeu? Não vai pro grano rito, esperada. Fala, não quer essa vida, não. Não sai pegando todo mundo, não, cara. Só quer que eu... Não precisa ter essa vida, não. A filha, poupa, vai pegar o chico pra doer todo mundo no baile? Vai pegar todo mundo no baile? Eu não ia fazer o quê? Eu falei isso, não. É o quê? Eu falei isso, não. Não falei que eu falei que... Deixa eu falar? Deixa eu falar. Que ele vai com os crios, não. Quer? Deixa eu falar. Ele quer ir com os crios, não, não. Não. Quer ir? Vai comigo, eu tô com o peso. Com o rário, eu não vou... Vou falar. Com a gente, me dizem o... Com a gente, me dizem o... Aí tu não vai, né? Eu vou ver meu pai, meu Deus do céu. Meu pai tá assim quando... Meu pai nem lembra meu rosto mais. Meu pai nem lembra meu rosto mais. Tá bom. Aí eu vou ver com a pessoa e não lembra teu rosto também. Aí tu vai fazer o quê? Aí é pra ti do mesmo, né? Não, não. Não tem nada a ver. Aí assim, ó. Não, não tem essa não. Vai lá, vai, dá um beijinho. Pá, volta e volta. Então, é o seguinte. Então, se não tem como eu ir pro baile. Porque meu pai tá me ligando. Eu marquei de almoçar. A gente ia passar com meu pai pra vir pra cá. Papel é com você. Aí agora é hora do meu pai. Entendi isso. Pelo amor de Deus. Tá com seu pai todo dia. Eu não vejo meu pai que tem que ir pão. Por favor. Apelou. Apelou. Tem como? Agora, apelou a localização em tempo real no WhatsApp. Beleza. Claro. A calização se quiser. Calma. Preparativo aqui, né? Falou em baile. As preparações são babadeiras. Falou em sem caio. Sem energia também. Tá babado, né? Tá fazendo o que é, Julieto? Ficou linda, ondulado, viu? Ela foi cagando, falando com o meu seguidor, meus carregadinhos. Cadê o look? Tá aqui, hein? Vou provar agora pra ver se cabe, né? Porque nada cabe nesse contigo, criança. Tá babado. Comprou um sal também agora, né? Comprou? Sim. Vou mudar agora pra você, porque quero que você pague, tá? No dia de vocês ninguém mexe, né? Não, é porque, tipo... Você é mais rica, né? Então tem que ser o seu dinheiro. Meu Deus. Jogou só a poupa do... Tá mais vestida depois de namorada, né? É, mas eu chamo ela pra usar um biquíni no dia desse. Ela não queria usar um biquíni. Não, porque foi muito frio. Quem disse que deram esse tipo? Nunca teve frio. Só queria fazer um biquíni. Bora botar uma sainha. Não quero ser certo. Com a voicinha de mamãe. É o quê? Eu sei que é. É. Diz que baile só fica bom no dia 1 da manhã. É. Então era pra gente estar agitando aqui, né? Mas assim, sem caio, perde o sorriso, o babado. Não, não é nada a ver. Eu só dei um cochilo. Tá bom, então acorde. Uma linha filmezinha hoje, né? Bipoca e chocolate com a amiga Cat. Eu gosto, não. Eu gosto muito muito. E aí, tá feito? Eu tenho um McDonald's. Do nada, ele saia dentro. Eu tô com o meu Mac. Pode pedir. Não tô, mano. Aí quem tem que fazer dieta, quando eu dou um vacilo, que ele fica com medo. Eita. Ele fica com medo, eu vejo ele vacilando. Aí quando eu saio de casa, ele come todas as mexerias. Aí quando eu chego, ele fica fingindo. É, quero a dele. Eita, virou cabelo leiro agora, não foi? Vira aí. Chocado. Nem te encontro o que ela tem. É rojão aí, né? Cabelo com força. Sua tela com força. Oxe. Sabe o que ela tem aqui, então? Por que tá segurando o cabo de tela? Pra treinar o rabo do boi. É mentira. É bonita. Vem aqui, eu sou mais mó, tá vendo? É mentira. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Claro que é mentira. Ah, quer que eu diga um babado? Que babado? Mentira, quando eu subi lá pra cima ou com o Mai? Subi lá pra cima ou com o Mai? Eita. O que foi? Maita, já encerrou essa ação, tá já. Mas a gente sabe de quê, Tia? Que deram a tua vida, rapá. Rapá, calma, rapá. Ficou nervoso por quê? Tá nervosinho? Ficou nervoso por quê? Já me expliquei, ela já te explicou. Você tava na hora. Eu realmente subi lá em cima com ela, mas não fiz nada. Mas tá bom, não tem pra que a gente tá procurando o outro, não. Ele quiser ficar com mais, ele vai ficar com mais, gente. O clima é ótimo, até tu senti. Vou ficar com a água, tipo, não, suave, quer falar, fala. Mas, tipo assim, não aconteceu nada, tá ligado? Eu já falei o que tinha que falar. E mesmo que não aconteceu nada, depois que ele fica com a menina, aí tu fica chorando. Aí eu não entendo. Se posiciona, menina. Não é verdade, porque depois tu vai chorar pra tu. Aí depois tu vai agachar as coisas da vida de vez. Aí meteu o pé, meteu o pé. Na ponta dos preparativos, que virou salão, amor. E aí, amigo, tudo bom? Eu não vou ver aqui embaixo. Quem? Que os amigos. Que os amigos? Oi? Lá em cima ou lá embaixo? É lá em cima. Quem chegou? Invasão, gente? Invasão foi? Que isso, gente? Meu Deus. Olha, quando já começa com intimidade, já começa a bagunçar. É, né? Aí vocês vieram já arrumados, tem cara de baile, esses looks. Vocês vão pra onde? Eu comprei o meu look. Rosa neon, pompom. Mas aí... Não, eles já vieram arrumados. Mas vocês só ouviram no story, ninguém falou nada que ia pra baile, aí já chega pra ir pra baile. Já tô te vendo a esperança, não foi, não foi. Tô nem esperando. Entendi, hein? Tudo bom, gente? Vamos, né? Mas super, a gente vai. Tá tudo certo, então vamos. Aí eu tô lá embaixo, aí, Té. Bem legal. Eu não sou sempre simpático, não, viu, gente? Aí quando eu não sou simpático, eu não vou pro meio da rua, não. Porque eu não vou ficar que nem bicho. Fico estressado com tudo, com qualquer barulho, com qualquer coisa. Aí eu estou começando a ficar sociável agora. É por isso que eu vou pro baile. Isso não tem a ver com tumulto de gente, não. É porque eu sou insuportável mesmo. Qualquer coisa. Uma porta que bate em mim, qualquer coisa. Eu fico estressado com tudo. Aí quando eu tô assim, eu não gosto de sair Porque ninguém tem culpa, né? Do meu estresse E aí ninguém tem que levar nada por causa do meu estresse Aí eu só saio pro meio da rua quando eu estou carismática e muito simpática Então vocês sempre vão me ver na rua muito humilde, simpática e carismática Porque eu sei o dia que é pra sair de casa O ideal é que já estivessem prontas, né? Mas, ok, ela chama vocês tarde, né? Em cima da hora Tipo assim, a hora é agora Ela chama, gente, tem que ser agora O povo lá longe, com o trânsito longe Mas a gente sempre acha um anjo de Deus que dá um jeito de montar um salão em tempo recorde Né, meu querido? Deixa eu ver Então, o baile não começa agora, mas era pra gente estar fazendo entrega de look já O que é isso, Té? Para com isso de iludir as pessoas Seu bobo Não, menino E esse look, hein? Não, minha filha Rapaz, rapaz, rapaz Posso estragar? Por quê? O look Pode estragar? Sim Não, entra vermelho Posso estragar o look? Não, entra preto Pode? Porque acho que os band vocês compraram a roupa, vocês é igual Porque... Não, deixa eu estragar logo É... O teu também, mas... Eu o quê? Não, mentira Tem essa não E pra piorar Não a marca, tá? Mas com certeza não sabem escolher roupa E só acharam a Nike aberta Então, possivelmente vocês vão ficar bem... Minha roupa não, minha roupa de Caio Uma calça, porque ele disse que era a minha entrada de calça Minha roupa tá aqui Uma camisa, ele vai fazer como um homem E uma roupa de malhar E tá indo pelo caminho, né? Porque essas roupas, minha pó, não existia quando era solteira Dailani vivia despida A taia desse tamanho aqui, marcando Ó, nico E só cobrindo o bico Hoje não tô entendendo Eu costumo isso todinha Faço um rato O Will ajudou? O Will ajudou? A escolher a roupa? Não Graças a Deus que o meu, né? Não inventou essa surpresa Eu pedi pra ver o look Aí ele mandou a foto do look E eu cheguei no look E mesmo que o seu inventasse, você não iria usar Porque você só se veste porque você se sente bem E você só pode vestir porque você se sente bem Se você não se sente bem com a roupa, você não veste Mas pela consideração deles terem lembrado delas Eu tenho certeza que é tudo isso Feito, elas não vão fazer Ainda mais que é macho, que tá dando Vai desfazer nunca do look Ai, tava com o cara de ciúme Ela Eu? Não Tava não, tava não Tava não, você não tava Tava não, Té, para de mentir, mentiroso Tu tava onde? Não, só fui lá em cima A ela Foi ou não foi? Ah, não foi não, é mentira minha? Foi verdade, foi verdade Ou se eu tô mentindo Diante de Deus, Camila Aquela hora que eu fui lá conversar, escutar Aí ela me gritou Ela tava onde? Aham Madona O que que é isso? Ela faz todo um suspense, menina Gostou o carinho? A botinha daqui a pouco anda só Né? Essa bota, na verdade, é minha Não, agora já é dela Entenda isso Gostoso Jogou um colazão no pescoço Uhum A blusa Que eu disse que não era pra usar Antes de ontem Que usou e hoje vai usar E eu vou com ela, né? Fazer o que? Tá correta Um batom vermelhão Lógico Make de milhões Um manto de milhões Claro, lógico E tá aqui Ela só sai daqui na hora da festa Ela não fica aí, Silvio Fazendo seus pés Ela se arruma? Sai não Tem quem faça Olha, ó Não sai, ó Duvida Deixa eu mostrar Ó Até a hora da festa Ela não sai Ainda não consigo me acostumar Com essa vista Que eu tô nesse lugar Juro Deixa eu tentar andar aqui Pra vocês verem Ai, meu Deus Deus me abençoa aqui Gente, olha Ai Isso aqui Meu Deus Calma Eu vou só até aqui Porque, né? Aí todo mundo Fica aqui nessa Nessa redinha Tem essa redinha Mas olha essa vista, gente Olha isso aqui, gente Meu Deus Ai, que gastura Eu vou sair daqui, gente Eita, né? Era só a roupa de hoje, gente Eu comprei só uns de hoje E umas de uns de hoje E hoje Nunca mais eu libero Os quadras saem assim Eu só tenho isso aqui, ó A vítima, né? Não tem nada Eu só tenho isso aqui São dois saconinhos E, ó Já vou adiantar, viu? Comprou só pra ele Só o cara Não, foi bem assim Não acredito Não foi não Eu comprei Comprei nada pra ela Comprei, então é sério Cadê? É sério, tá aqui Madre, chama ali As três meninas Chama ali as três meninas Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui É sério É, chama, chama Chama ali as três meninas Nem mostraria a vocês Quem chegou aqui Dá um oi, Nicole, pra cá Oi Tamo aqui Esperando vocês Oi, Eero Tô nem de boa com você Oi Chegou as três Andinho disse que comprou um negócio pra você E eu disse que ele não comprou Por isso que eu mandei você a IGC Comprou o quê, Andinho? Abre, essa aqui Abre 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 Isso aqui só tem roupa de academia Aí eu fui na outra Aí beleza, fui na outra Aí fiquei procurando Tu falou Isso é roupa de academia? Não, mas isso é masculino Não é de academia? Na Nike também tem roupa bonita? Aí tu pegou e falou Que eu sou muito ruim escolhendo roupa Aí eu fiquei pensando Aí eu peguei um negócio pra ela usar Toda noite Mas não é pra sair Ele tá querendo jogar nois no melhor Eu comprei um casaco pra ela Cadê? E a Giver Tá aqui, mano Onde o casaco não é o teu? Não, eu tenho o meu Tem dois? E eu peguei um casaco pra ela Pra ela dormir toda noite Vou falar a verdade Isso que é só comprar o Mac Isso que é só comprar o Mac Você falou que ia trazer o Mac pra ela É, porque não é rádio Eu ia gostar Eu ia gostar do Brabo Bay Tá vendo? Eu conheço ela Eu comprei o casaco pra ela Cadê? Cadê? Olha o do brafão do casaco Por que quer que vai passar por mim? Deixa eu ver o casaco Eita, é mentiroso do cara É sério? Tá aqui Abra Eu tinha que entregar ela Ela abre Então, mamãe Tá aberto já Tá aberto, deixa eu ver Mas deixa ela pegar o casaco E se ele comprou pra ele, Mapo Ele tá dizendo agora que é seu Não, não, na pressão Comprou pra ele, Mapo Ele falou que não comprou nada pra tu Ande tá mentindo, Ande Ele usa P também Ele usa P, Mapo Mapo foi contra a parede e isso É pra você usar toda noite É seu É verdade, é seu Ele arrumou Ele arrumou Ele fez aqui, não? Ele disse que não comprou nada Tá bom, vai dar a Daylando Quero ver o presente da Daylando Um mês de namoro, né? Um mês de namoro É comprar umas joias, tá? Um bagulho Só que vem O que aconteceu? Entrou o mundo na Nike Fechou Fechou com o nosso dentro Fechou com o nosso dentro da Nike A gente chegou no shopping Vamos comprar roupa de sair hoje Aí quando entrou na Nike o portão Fechou Aí o portão fechou Ele disse Tem que ser Nike Cadê? Cadê? Tu nem fala, né? Vai usar Nike Vai usar Nike Agora ele falou Tu não botar uma Nike Não, isso aqui é só os primeiros Tu não entendeu não Que ele tava dando a parte De se vestir mais Composta Durante a semana Escuta Durante a semana Eu vou comprando mais Nike Você vai andar de Nike Ele quer comprar só de Nike Olha aí Ontem ela com o vestirinho E eu tenho uma beca massa Pra tu ali Uma calça Uma oversized Eu falei o que? Tu não comprou isso não, né? Tá aqui Tá melhor Vai para o baile Eu não falei que ele ganha dele Isso aí Eu falei Eu tô filha Não Tu não deu a tal Uma roupa de ir para o baile? Já Porque ele que chegou Dizendo que você tava comprando roupa Para ir para o baile Não Eu não era para ir para o baile não Eu comprei só um Nike De presente aqui mesmo Tá usando diário Ele já tá muito escondido Olha Tá usando dia a dia Quer mostrar aqui mesmo já? É de reconciliação, viu? Que ontem que eu já fiquei sabendo Que teve um Um love love Não Eita, arrasou Belo, belo É tipo assim Shortinho não Toma uma calça Aí essa aqui também é calça Só calça Cobre tudo E aí meu filho Bom ideia Tá faltando a meia aqui Ela vai cobrir até as unhas, menina É, esse é o máximo Fez seu, fez seu Fez seu, fez seu Fez seu Fez seu Fui Ele jogou um croupede Ela jogou um sorte de poupa Já gostei É Só foi poupinha, amor É só poupinha Tá vendo? É, Val Foi uma luta do caramba Para ela escolher Falando Um ajudando o outro Vamos levar igual Ah, tá vendo? Para a mulher dele Ele joga Vai E para a tua calça Poupinha, né? Não, isso é para ele que escolheu Não dá poupão isso aí Não está pp12 não Essa vai É o máximo Tá pp16 Não, tá pp Tá pp Tá pp Tá cobrindo a poupa Essa volta não é de agora Olha, foi eu Temer não tá falando mentira? E a gente não faz Não é isso Não, foi de outro Eu tô só filmando um abraço Inteira, até me fez Que ela me contou Tá parecendo as coisas E a Lua falou Que já tava pensando Isso a gente Só de bico pulado Cadê o bico pulado? Balou Para comemorar esse dia, né? Não, para que tu nem pediu pra voltar Vai fazer conversa Várias? Ih, tava tendo que pedir pra voltar Não pediu pra voltar Foi um mau prazo Mas ele não pediu pra voltar Não, meu eu já vi Quem tinha que ver era eu Já vi Tá tudo ótimo Tem reconciliação E aí? Vai pedir reconciliação ou não? Tem que ajoelhar Você quer voltar? Você quer voltar? Dá assim Nossa, ajoelhar É, lógico Cavaleiro, tá assim Claro Beijo O amor é lindo Mas não é cego Ela deu embora, né? Não vai não pro rolê hoje não Ele Também, menina Nenhum dos daquizinha Eu vou ficar com lá Ele quer o que? Companhinha? Ele quer guarda-costas? É, claro Mulher, tu quando chegar lá Nenhum dos dois Né? Tu quando chegar E jogou pra mim, amiga Tá tirana Nem Daniele Nem de você Nem de Ked Nem de Daylan Nem mais, amor Agora vocês acham As companhias de vocês Eu tô aí nem pra nenhuma Agora eu sou time Renata Ainda bem Tímida hoje, querida Porque eu sou a caçula dela Preferida Porque a minha filha Não quer saber de namorar Eu também não quero não Tem aliança no meu dedo Tô namorando Camila, olha Eu não vou nem dizer Que a minha filha é amor Não tem Pra que tu tá querendo cobrar? Mas tu cobrou hoje Trinta vezes Não cobrei não Cobrou ou não cobrou, Bernardo? Cobrei não Tá errado Quem tá errado? Você Bernardo de vez em quando Fica de bico Quando Sufi já tá aqui Aí Sufi fica de bico Quando ele tá aqui E eles dois querem falsar a amizade Eles querem tipo Ai, ai, mano Aí quando um virar as costas Faz o bico Não, e hoje? Tu falou assim Nós tavam ensaiando, né? Tava eu e Sufi saindo aí Gente, esse negócio Tá bom não Sufi cheia atrás não Aí Porque tava atrás de mim, né? Aí Bernardo veio aqui, ó Na porta dele, veio correndo Tá mesmo não, hein? Sufi, cala a boca Vai pra lá Vai, vai, vai Foi meu, não tava legal Concordei contigo É verdade Querida que No dia que ela for pra namorar Eu queria uma coisa Que alguém prestasse pra ela Porque já sofreu tanto Já dá pra ver que Mentiroso Mentiroso Aproveitar que tu tá aqui, amor Vem cá, já Já, já Pra ver o babado Sinceridade Esse boy já achou Gracinha pra você Já? Olha só É porque Não Não, 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 não Não, amiga, não 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 é porque vocês Tipo assim Chegaram e tu falando Que conversou Vocês tão achando Que tá insinuando Amiga, eu acho que tu travou O Bernardo nunca jogou a letra pra mim, não Ele nunca jogou a letra pra mim, não É porque a gente Eu não sei com quem eu conversei Ele nunca jogou a letra pra mim, não Quando ela começou a falar Ele começou a fazer isso aqui, ó É porque a gente Nunca tinha se falado antes Então, tipo assim Eu sou muito próxima Das pessoas que eu me conectei aqui, entendeu Então, eu acho que Vocês olham Vocês pensam Ah, tá, já é com interesse Mas não, tá ligado É igual eu com o Arthur Pessoal, eu tô de fora Entendeu Mas não aconteceu nada Não teve nada Olharam de nada Entendeu Não, 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 não Sempre só o Baminho Tá igual o Neto Sempre o Neto Roda, roda, roda Cai no sapo Rapaz Mas a parada foi o seguinte Eu só criei Eu só criei Uma amizade Com a Mai E com a Alencar No mesmo dia Entendeu Foi só isso E simples Aí não aconteceu nada Que foi o Arthur Ele te falou alguma coisa Ele te falou alguma coisa Você riu de trás Do JV Você vai falar Você vai falar Você vai falar Mas tá bom Ok Falar o que? Tô falando que eu não fiz nada Não fiz nada Mas tá bom, amor Quem é que eu não sou eu não Tô achando que eu Tô achando que eu Pé, que chora Não Choro porque eu me entrego demais Para as nossas pessoas Que palhaçada Não, o bom é que ela veio Olha o Camila como é engraçada Ela convida duas pessoas Que, né Chegou no momento frágil Da vida dela E ela quer conhecer as duas Ela não sabe o que faz Aí ela cobra o ciúme dos dois E ela não tem nada dos dois Aí eu dei conselho assim a ela Vai Conhece Você é nova Não tô mais nova Quando eu peguei pra criar, né Aí quando eu paro Eu paro pra pensar Que ela vai fazer 17 já Agora Tipo, um mês e um pouquinho Muito perto Tipo, ela já tem quase 17 Sim, tem uma coisa que aconteceu E ano que vem Camila já é de maior Você já tá entendendo Ano que vem A Camilinha Vai virar a Camilona Não entenderam, né É, Camila não é mais criança E eu trato Camila como criança E eu trato toda ela como criança Que o povo ainda acha Que ela tem 14, 15 anos, 13 É sominada aí, Taru Ela já é emancipada Meu Deus, é emancipada Ou seja Só não pode beber e dirigir Mas o resto ela pode ir Quando ela quiser Fazer o que ela quiser Mas mesmo assim Aí tu obedece Se me obedecesse Não sofria tanto Não, chega de Arthur Que Arthur é o B.O. Não, é sério Não, chega de Arthur Só que já foi o seu nome de Arthur Porque tem um modo dele Que é um sapo Que ele Aí quando ele tá no modo sapo É porque ele tá em cima das meninas Quem tem modo sapo Aí, deixa eu falar Aí, deixa eu falar pra tu entender Aí só foi O Arthur foi me parabenizar Pelos 10 milhões Aí eu peguei e abracei ele Aí ok Aí o bicho já tava atrás Aí o bicho já fez Cuidado, viu Arthur Olha o bico de Bernardo Não, é, eu tô normal Só acho que tá Que tu não tá Que tu não tá Que tu não tá De ter um modo sapo Deixa eu perguntar uma coisa A vocês, gente Vocês acham que eu devia fazer Esse futebol Antes de ir pra Colônia? Sim Aqui no Rio? Faz isso Fugiu Vai que tu nada Não diga assim Prepara a rua Prepara a chuteira Então Se tivesse o futebol amanhã Vocês acham Tô perguntando o povo de casa agora Vocês acham que quem ganha esse futebol? Bernardo ou Sufista? Vocês, tu acha que quem ganha? Acho que ganha é Bernardo Sim, me venha Eu sou o time E tu? Então deixa eu falar Meu time Sufista Acho que vai dar empate Eu sou Sufista E tu, Nicole? Sufista também Bernardo Nunca viu o Bernardo jogar Mas Sufista ele já Então E vocês aí? O que você fala Meu time SB Sufista Bernardo Oxe, o que é? Olha, eu vou tomar renda E vai jogar na porta Não aprendi não Isso é só close Quando vem o flash Cadê ela? Cadê, Renata? Eu quero dizer, Renata Fica pro lado, Renata Fica pro lado Eita, menina Quem é essa pantalona? Menina Jogou a Úrsula Foi? Entregou, viu? Partiu Menina Quem gosta é Arthur Eita, muito mais Muito feliz E aí? Eita, não para, viu? Caralho Modo sapo, né? Modo sapo ativado Não, minha filha Modo cururu Não Irmão Tô pronto Tô aqui olhando o povo Tá vendo? Vai cuidar as minhas criazinhas E eu vou dançar um pouquinho de sol aqui Não Pode não Tem que ficar posturado lá Ele que me arrumou, gente Ele nem briga Não, os bofos tem que saber que eu... O que é isso? O bagulho lá é louco, irmão E lá pra cima? Tchau, amor, te amo Vou fazer a minha fotinha já aqui Vou postar amanhã Todo mundo pronto Não consegui fazer fotinha ainda Ninguém socializa com o telefone Tô me guardando o carro Em nome de Jesus Quem fez sua fotinha, sua dancinha fez Quem não fez, igual a mim Fica sem Tô amargurada Bora Que é isso, menino? Que loucura é essa? Vamos, 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 vamos É aqui Ah, pra que que sai? Oh, errou a foto, cara Não pegou a foto Fez com má vontade, hein? Todas as fotos Nós temos com o olho fechado Ai, a culpa é minha Eu vou é de burro Eu tenho que esperar Eu, eu, eu Respeito da minha mãe Ela fez que ela pode ficar Como ela quiser, mãe Todos os olhos fechados Ela fez que ela era errado A senhora, é só a senhora? Eu, só eu Não, me desculpa, mamãe querida Perdoa-me pela sua piscada Telefone Isso é o que? Sem telefone Ah, verdade Eu não amo que vai dirigir? Nem sei o que é Tem uma votaçãozinha, gente Que sempre a gente faz Uma besteira, mas que eu amo, tá? Aí, vamos ver quem vai comigo aqui no carro Aí eu faço a votação assim Ninguém sabe se é pra ir Ou se não é pra ir Aí vocês vão votando E no final Sabe quem vem e quem não vem, tá? Vou escrever aqui na tela agora Quem já for saindo do outro carro Já vai lá pra fora Que já tá lá esperando, tá? Tá Tu vota em quem? Eu voto em Boniante E tu vota em quem? Hum, Daninha Eu voto na madrinha Na madrinha Eu voto na camis Eu voto no Daninha Eu voto na Mapu Madrinha Arthur Madrinha Camila Raga, madrinha E Arthur Mapu E Rária Vem, madrinha, né? Pode ir pro outro, amiga Pode ir, que eu vou aguardar Peraí, se eu pego na colônia Volta em quem agora? Renatinha Hum Mapu Rária Mapu Agora que eu entendi Mapu Agora que eu entendi O que? O que? Mapu É aleatório Arthur É aleatório Arthur Mapu Mapu Arthur, né? Mapu Já foi? Quem ganhou? Ele aqui E ela Volta em quem? Volta a Caio e o Minas Certo? Volta em Rária Pronto Mapu ganhou? Vai pro outro também Pro outro? É Volta em quem agora? Madrinha Quem? E Dano Mario E tu? É eu? É Dano Mario Arthur Arthur Neto Neto Arthur Arthur Madrinha Arthur Arthur Neto Arthur ganhou Arthur O outro também Arthur Vai se embora Lá pro outro Modo o sapo Deu errado Volta em quem agora? E Rária E volta em Daninho Dona Mario Daninho Arthur Caio Caio Daninho Caio e o revesso Caio e o revesso Caio e o revesso Também Daninho Caio e o revesso Daninho Revesse Chocolato Ele ganhou ou foi? Quem ganhou? Ele Vai pro outro também Tem quatro lá é Vamos lá Vamos lá Tu volta em quem? Seja pra aí Rairo Rairo Chocolate Ok Andinho Chocolate Andinho Rairo 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 Vai lá Rairo 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 É das outras Mulheres A mulher dele Pega Rairo 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 Você vai escutar Mãe Vamos lá Volta em quem? Na mãe 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 Eu nem fiz ainda Eu não escrevi na tela não Vou escrever agora Pera Volta em quem? Na mãe Onde? Mãe Andinho Andinho Mãe 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 Vai comigo Vai ficando aí Vai Tu volta em quem, Camila? Era pra votar no Andinho Ninguém votou Andinho Toda vez Todo mundo votou Andinho Não, mano Andinho Não vota em mim, hein? Puta Que pariu Andinho Sabia, vai Andinho Não, então E eu não vou lá, né? É, eu ganhei Eu já ganhei Ninguém Já foi Eu já ganhei Vai aqui Volta em quem? Camila E tu? Dona e Maria Neto 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 Nicole Nicole E tu? Nicole Quem ganhou? Nicole Vai aqui também Volta em quem? Camila 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 Neto Hon賴 בה nanto канал No Aí vai clientele Dot vice Agora é votando sabendo Vocês vão votar em alguém pra ir lá, tá? Você vota em quem pra ir lá? Amiga, desculpa Porque eu não quero separar meu casal Eu vou votar em Nandinha Tu vota em quem? Vou votar em tu, porque tu votou hoje com o Luan Tu vota em quem? Em Daniel, né? E tu? Renata Renata Não, em mim não Renata, vai lá também Então fica em casa, vai, entra, desça Vai ou não vai? Vai todo mundo Eita, eita Meu Deus Chegão Gente, eu tô tudo cheio daqui, ó Eu só te achei Então Fala pro teu passado Que teu futuro é comigo Eu vou votar em uma casinha Que a terra é seu Dormir em consciência Depois de uma brincadeira Sabe que teu futuro é comigo Olha essa recepção de hoje, gente Eu vou votar em uma casinha E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?